Olá pessoal, a gente está aqui com o André Laporte, o CEO da Westinternet. É um cliente do Connect Master há mais de dois anos, gerenciando toda a sua plataforma e infraestrutura de rede através dessa solução líder de mercado. E hoje ele está aqui para contar um pouco mais da sua experiência e o modelo de negócio que temos com ele também para a parte de serviços relacionados à plataforma. Há dois anos aí, eu tive o prazer de conhecer a equipe muito bacana da Connect Master que se envolve aí caso a caso. A gente tem um exemplo clássico aqui de uma rede nova, não tem nem duas semanas, já está cheio de clientes sendo povoado e esse é o trabalho que o provedor tem dificuldade de fazer. Ou seja, comprar a ferramenta não é o complicado, eu acho que o Langraff consegue lá um modelo econômico que caiba no bolso. Mas montar essa infraestrutura, uma equipe completa para desenhar da forma correta e usar a ferramenta da forma correta é o grande desafio. Então, nós enxergamos isso porque nós somos clientes e consumidores de serviço. Qual a sugestão que nós estamos dando? Vocês vão fazer o POC com a Connect Master, com a equipe da Netcom e nós vamos fazer o trabalho de documentação inicial para vocês. Nós vamos fazer um modelo de negócio onde a gente consegue desenvolver toda uma técnica que hoje já está sendo aplicada na cidade onde a gente atua. Nós hoje estamos em cinco municípios, né? Nós temos 21 mil assinantes que a gente está desenhando, está terminando agora o desenho de toda a infraestrutura. E a gente já tem um modelo que a gente consegue pegar a equipe local do ISP, conversar com ela, criar uma técnica onde a gente consegue usar essa equipe para fazer essa documentação pelo ISP. Então, a gente acelera o processo, coloca uma rede toda desenhada e consegue simplesmente acelerar a implementação. Ou seja, você não tem que montar uma equipe caríssima porque nós já temos essa equipe competente com experiência dentro da nossa operação. Então, você vai comprar um serviço de documentação conosco e a Connect Master depois vai vender a licença para você e você vai poder comprar com segurança. Mas antes disso, você vai poder fazer um POC com segurança, um POC documentado por uma equipe especializada, com profissionais que sabem usar a ferramenta e que vão fazer da sua vida um mar de rosas. A gente não consegue ter uma rede desenhada, uma rede documentada, a gente tem essa dificuldade. Eu acho que essa experiência de dois anos nos fez amadurecer. Eu acho que vai fazer com que você, provedor, você, operadora de telecom, consiga ter a sua rede desenhada, ter a sua rede documentada sem que você tenha que gastar uma fortuna por isso. Então, aproveite a oportunidade, faça bons negócios!